Olá, meu nome é Anderson, eu tenho 45 anos e vim aqui contar pra vocês o que aconteceu comigo. Até o ponto que os médicos falam pra gente que a gente só teria filhos de forma natural, por fé. De repente ela cai, parece que zerou o sangue dela, não sei explicar, mas é um milagre. E o pastor pregando, ele entrou na fileira que eu tava, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, Deus está falando com você. E era uma vida que eu não aguentava mais, até que o dia que mudou a minha história. Se eu não tivesse tido um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, com o Espírito Santo, né? Estaria precisando de remédio pra sobreviver. Que de uma sexta-feira, de uma crise convulsiva parcial, de uma dificuldade na fala, na outra semana eu já tava internada na UTI com a suspeita de ter aí já um AVC. Na verdade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ter sido preso. Tudo aquilo que eu abri mão da minha vontade pra fazer a vontade de Deus lá no presídio, parece que Deus acelerou as coisas na minha vida, sabe? Foi isso que aconteceu comigo, pra eu chegar até aqui. E se você crer nesse tipo de milagre, creia que isso pode acontecer com você também. Então eu vim aqui contar pra vocês, aquilo que aconteceu comigo e o que pode acontecer com vocês. Seja inspirado por histórias incríveis no Aconteceu Comigo. Nova temporada na Rica Play. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Pimenta. E eu sou o Thiago Neves. E você está... Na Agenda do Sonho. Pode ir? Pode crer. Neves? Não. Tiagão. Tiagão. Eu nunca me chamo de Tiagão na minha vida. Tiagão. E essa é a primeira edição da Agenda Especial de Férias. Isso mesmo. Então durante todo o mês de julho, eu e o Thiago estaremos aqui conduzindo e entregando pra você os recados que você precisa saber do sonho de Deus. Pimenta, mas você sabe onde a gente está? Ixi cara, onde que a gente está? A gente está no cenário do No Alvo Podcast. Um podcast criado pelos jovens aqui do sonho, que logo logo vai estar aí em todas as plataformas. Inclusive, na Rica Play. Tiago, e o que você gosta mais do sonho de Deus? Do apóstolo L. Cara, pra mim eu acho muito legal o painel governo. Cara, eu estou na expectativa pelo retiro de jovens. Top, top também. E a gente se torna alguém diferente depois de sair daquele retiro. Exatamente. E pra dar início ao giro da nossa programação do sonho, bora ver a agenda da semana. Terça tem culto profético às 19h30. Na quinta-feira temos culto de casais às 19h30. Sábado é dia de Aljava, às 9h da manhã. Nosso encontro para pastores e líderes. Sábado às 19h, toda a igreja está convidada a celebrar as bodas de prata e a renovação dos votos de casamento do apóstolo Cristiano e da apóstola Leila. Será muito especial. E no domingo nós temos o culto de adoradores às 10h da manhã e às 19h. E galera, lembrando que a Lapete está chegando dos dias 5 a 7 de setembro. O segundo lote já está em atividade. Então, fica ligado. Que alegria poder saludarles. Estamos felizes de poder compartir aqui, em Taubaté, em São Paulo. Taubaté, terra de adoradores. O lugar onde vamos a viver dias extraordinários em presença do Senhor. Disfrutando, compartilhando, entendendo, sendo ministrados os dias do 5 ao 7 de setembro. Esta casa, Sueño de Deus, nos recebe junto a toda a família. Sueño de Deus para que podamos disfrutar juntos. Te animo a que te prepares e que separes esos dias. Viviremos aqui, como os outros Lapete que vinimos compartindo juntos. Um tempo de muita profundidade em Deus e de muita riqueza espiritual. Te esperamos. Esta casa está preparada, a cidade está aberta e a nación nos recebe para poder disfrutar juntos Lapete América. Cara, a gente vai ter a presença de nomes muito importantes, hein? Luiz Hermínio, Tamo Naidugos, Tavulara. Profeta Jonathan Lara, Apóstolo Bem Paz. Só nome de peso. Vai ser incrível, ó. Eu não vou perder. Também não. Você também não pode perder, hein? E antes de finalizar, a gente tem um recado muito importante. Se você tem uma sugestão para a Agenda do Sonho, esses vídeos que passam todo domingo, você pode mandar para a gente pelo WhatsApp do Sonho. E não se esqueça de fazer o seu cadastro como membro no app do Sonho, para que você tenha todas as novidades e receba todas as notificações. Galera, ficamos por aqui. Nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. E que Deus abençoe a sua semana. Tchau, tchau. E não se esqueça de fazer o seu cadastro como... E não se esqueça de fazer o seu cadastro. Obrigado.